Que tipo de produto eu preciso ter sempre estoque para esse tipo de evento? É o meu produto estrela? Eu posso inventar moda nesse momento? Que estratégia eu posso ter para não pecar, não errar nessa ação promocional? Vamos lá. Os fatores que levam a gente a definir efetivamente qual produto que vai. Como eu te falei, a gente começa no objetivo, que nem todos os produtos vão levar a gente nesse objetivo. Porque às vezes você tem um produto que é uma estrela do teu negócio, que ele não vem de um volume tão grande, mas ele te dá um lucro muito bom e por isso que ele é a estrela do teu negócio. Então mesmo se você queimar margem, você não atinge um objetivo de aumentar o faturamento absurdamente muitas vezes, mas às vezes você só está diminuindo o seu lucro, então ele não vai participar. Mesmo sendo um cara muito bom para o teu negócio, você vai tirar ele de jogo efetivamente. Esse é o primeiro ponto. O que eu considero aqui? Pode pegar para os dois cenários, tanto loja virtual quanto marketplace, se a gente tem algo que se chama reputação. Se for na sua loja virtual própria, você está falando da reputação da tua marca, que é muito sério, você está falando de como que o Rafa enxerga a universidade marketplace. Tipo assim, pô, se eu pisar na bola com o Rafa, o Rafa nunca mais vai comprar de mim, ou eu vou demorar seis meses, um ano para reconquistar o Rafa, a confiança do Rafa efetivamente. E quando a gente vai para o marketplace, se você não cumprir os padrões que eles colocam de reputação, cara, você simplesmente pode ser excluído, bloqueado, nunca mais vender, ou realmente ficar num limbo ali sem vender porque você perdeu a reputação e tudo mais. Então a primeira premissa que eu tenho para selecionar um produto é se esse produto ou se essa ação que eu vou fazer nesse produto, ela não coloca em risco a minha reputação. Se ela colocar em risco a minha reputação, cara, esse produto não vai para a ação de Black Friday, não vai para a ação de Dia das Mães, não vai para a ação de Dia dos Pais, não vai para ação nenhuma. Porque ele tem uma grande chance de me dar problema. Ale, quando que isso pode acontecer? Cara, um eletrônico que gera uma reclamação mediana, tipo, ah, eu tenho uma venda X, né? Sei lá, eu vendo 100 e a cada 100 eu tenho 10 reclamações. Até ali eu vou controlando. Beleza. Ah, e se eu trouxer para mil vendas? Puta, aí eu tenho 100 reclamações, se eu tiver 100 reclamações, eu estouro meu índice lá no Mercado Livre, por exemplo. Espera aí, então eu não vou colocar esse cara porque eu não posso escalar ele. Quando ele vende, enquanto ele vende pouco, eu tenho um risco controlado. Quando eu aumento, ele vai ter um risco. Esse é o primeiro fator e eu já mando embora. Um segundo fator, e aí está muito ligado à praia de vocês, que é a logística. Se ele é um produto de difícil manuseio, sei lá, eu entro no Melhor Envio, só uma transportadora leva aquele produto. Ele é um produto que vende muito, às vezes, para o Norte e Nordeste, eu estou no Sudeste, isso me dá um pouquinho de dor de cabeça. Cara, a logística pode inviabilizar também o produto meu de entrar para a Black Friday. Porque o problema não vai estar na logística. Mais uma vez, o problema vai estar na escala da venda daquele produto. Então, eu não posso escalar. A gente faz isso também com produtos que tomam muito meu tempo. Ou eles vão sair de um fulfillment, ou efetivamente ele não vai para a Black Friday. O que é um produto que toma muito meu tempo? Cara, eu não vendo vidro, né? Mas se eu vendo esse vidro, você concorda comigo que ele é um produto muito mais difícil de embalar do que esse protetor de óculos? Exatamente, óbvio. Eu tenho cuidado maior, né? E a gente está falando de Black. Eu estou falando de um momento que se eu puder fazer um pacote em 15 segundos, é muito melhor do que demorar 4 minutos para fazer um pedido. Se eu fizer um pedido, vamos fazer uma conta mais fácil aí, tá? Se eu fizer um pedido em 3 minutos, eu estou falando que eu faço 20 pedidos só desse por hora. Então, enquanto, né? Sei lá, se eu demorar 20 segundos aqui, puta, eu faço 200 pedidos. Você vendeu 600 pedidos? Sei lá, vamos fazer, faz a conta aí que a gente vai calcular. Você faz a caralhada de pedido. Então, eu digo assim, quando você entra nesse mérito, isso também é um ponto que ele elimina o produto. A gente mede aqui, eu estou falando de uma ação de escala. Eu não estou falando de venda dia a dia, né? Eu estou falando de vender para valer mesmo, de vender com força ali dentro. Então, você tem que entender. Se você for trabalhar com ele na tua empresa, ou se você vai colocar ele no Fulfillment do Mercado Livre, no Fulfillment da B2W, ou no Fulfillment parceiro que você tem privado aí, como existem vários, aí são log per oito, etc. Então, é um outro fator que também inviabiliza um produto aqui dentro. Tem, mas dois fatores que são de extrema importância. Primeiro, se ele é muito tomador de caixa. O que é tomador de caixa? Vocês também fazem direto a ação com o preço certo, pessoal e tal. A gente fala muito sobre isso, né? Tipo, é o produto que eu pago à vista e eu vou ter que estocar 60 dias desse produto? Cara, espera aí. Será? E se não vender, né? Eu tenho dinheiro para pagar isso aqui? A hora que essa conta chegar, eu não tenho? Puta, isso aí também é um fator que inviabiliza a minha ação com esse produto. Porque, tipo, enquanto eu vendo 100, eu ainda consigo pagar certinho. Se eu vender mil ou se eu comprar mil, contando que eu vou vender mil e eu não vender mil, eu tenho problema de fluxo de caixa. Então, também inviabiliza o produto. E eu tiro esse cara dali. E o último fator, que pode ser o primeiro também, que inviabiliza o meu produto é se eu estou com problema de reposição. Se o meu objetivo não é queimar, eu vou precisar de reposição. Então, às vezes, o que acontece? Eu sou, eu compro de um importador. Eu tenho aqui, esse produto é o meu produto de curva A, o copo azul. Venda o copo, tá, gente? Estou usando muito esse exemplo. Não, brincadeira. É só exemplo. Eu tenho aqui o copo que ele é o meu produto de curva A. Eu vendo 200 unidades por mês dele. Eu tenho 600 unidades em estoque. Legal. Porra, ali, muito ou pouco? Só para o meu exemplo ficar bom. Aí eu ligo para o meu fornecedor e falo, e aí, Rafa, como é que está o estoque desse produto? Aí o Rafa fala, puta, Lê, vou ter ele só em março, cara. Acabou tudo agora. Eu falo, puta, peraí. Se ele vai ter só em março, eu vendo 200 por mês. Eu tenho estoque para novembro, dezembro e janeiro. Chega só em março. Ou seja, eu já vou ficar sem. Compensa eu fazer uma Black Friday nesse produto especificamente? Não. Por quê? Você vai antecipar a eliminação do estoque que você tem, você vai diminuir o teu tempo para buscar uma segunda opção, e você vai ter que pausar o seu anúncio, a sua oferta no Marketplace ou pausar o seu Ads do Facebook para a sua loja virtual que já está tracionando por um longo período. E aí você perde toda a otimização que você tinha, ou no teu anúncio do Facebook, ou efetivamente na tua oferta. Pode até acabar perdendo um pouquinho de indexação SEO, porque vai dar muita rejeição, a galera vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, se você está bem posicionado, como é SEO na sua loja virtual. Então, esse é mais um fator que ele elimina essa possibilidade. E aí, com isso, Rafa, eu respondo a tua pergunta, na verdade, com uma sequência de verificações que a pessoa tem que fazer do outro lado. O produto ideal para eu fazer na Black Friday é pegar a tua curva A e vai eliminando essas questões que eu falei. Os produtos que sobrarem são os produtos que você vai fazer ação na Black Friday, e aí depois você define ali o desconto, se você vai dar desconto, se não vai, qual o tipo de ação que você vai fazer efetivamente. Mas qualquer outro fator inviabiliza dele trabalhar. Então, ele pode ser, cara, o Neymar das ofertas. Se ele estiver machucado, ele não vai entrar em campo, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente faz, para selecionar quais os produtos que vão participar da minha Black, para eu preparar estoque e assim por diante. É isso aí, pessoal, está vendo? Eu acho que é bem importante a gente ter esse planejamento. Eu acredito que muitas pessoas da alta performance não começaram a vender agora. É interessante ter esse tipo de planejamento, enfim. E também a questão que tu comentou primeiramente lá, de saber o que a gente sempre indica também, aqui no Melhor Envio, nos nossos materiais que a gente divulga, é saber que tipo de mercadoria você vai fazer expedição, você vende, saber também, a realidade dela, né? Se o tamanho dela é mais flexível, é flexível para todas as transportadoras, né? Se não vai ter cobrança de taxa, porque tem muita gente que vende para várias regiões, para vários tipos de mercadoria, mas não tem esse conhecimento, né? Então, acho que essa questão aí, de na hora de fazer uma ação promocional, é interessante saber o que você está enviando, para que lugar você mais envia, que tipo de transporte você pode contar. E acho que isso fala muito dessa questão, né? Que tu falou de ter um controle de estoque e tal. Essa questão também de seu produto estrela, poder ser adquirido só em outro mês, e aí isso pode acabar faltando, eu acho que é fundamental, principalmente para quem está um pouco perdido nesse momento de Black Friday, né? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma